Meu pensamento vai distante Eu não entendo a razão Por que tanta coisa triste O amor é o grande sentimento E não matar é o mandamento Por que então a guerra existe Mas que animal estranho é o homem Que procura a vida prolongar Permitindo abusos da ciência Absurdos nucleares E outras formas de matar Enlouquecidos em conflito Falou de armas infinito Nas estrelas não Eu peço Eu peço Não deixe que o azul do céu se encontre E o sangue de inocentes se derrame Deus é Pai e o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Na terra Não deixe que o amor não faz a guerra Não deixe que o azul do céu se enlome E o sangue de inocentes se derrame Deus é Pai e o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Na terra Deus é Pai e o amor não faz a guerra Deus é Pai e o amor não faz a guerra Deus é Pai e o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Antes que o azul do céu se enlome Deus é Pai e o amor não faz a guerra Deus é Pai e o amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Deus é Pai e o amor não faz a guerra